Olá pessoal, mais uma Camila aqui pra vocês nesse 14 dias de Camila. Você deve estar enjoado já de ver minha carinha todo dia, né? Hoje eu trouxe de novo um vídeo diferente aqui pra vocês. Essa ideia surgiu porque há um tempo uma amiga minha me mandou uns áudios no WhatsApp e eu mandei milhares de áudios no WhatsApp pra ela pra explicar isso que eu vou explicar aqui hoje pra vocês. E eu andei pesquisando no YouTube e percebi que eu, pelo menos, não encontrei nenhum vídeo sobre esse assunto. Que é ser uma revendedora. Essas pessoas que vendem coisas de catálogo, sabe? Quando eu fui entrar nessa, eu também encontrei muito pouca informação sobre o que era bom e o que não era bom. Então eu resolvi juntar um pouquinho da minha experiência e trazer aqui pra vocês. Eu, hoje em dia, revendo Demilus, que é uma marca de lingerie, que vende também meia calça da Dantelli, pijama. Nem todo mundo conhece, mas é uma marca muito bacana e quem conhece fica vidrado. Eu não vim aqui pra fazer jabá. E Avon, que todo mundo conhece, todo mundo compra de catálogo. Mas eu também já vendi Natura. Então eu vou contar pra vocês um pouco da minha experiência e o que eu achei de cada coisa. A Avon eu comecei a revender faz uns 3 anos. A Demilus há uns 2. E a Natura eu comecei também há uns 2, mas eu não cheguei a ficar um ano vendendo Natura. Cada marca tem uma política, uma forma de estar fechando o pedido. Você faz um cadastro inicial. Algumas marcas pedem pra você comprar um kit inicial, outras não, no caso da minha experiência. Natura e a Avon te pedem pra comprar um kit inicial. Você é obrigado a comprar esse kit inicial, a desembolsar logo de cara. A Demilus já é mais bacana porque não, ela não te exige comprar nada. Você pode começar vendendo. Cada uma possui um mínimo pra você fazer de pedido. Você não pode pegar, escolher 2, 3 produtos e enviar. Eles não vão vir entregar na tua casa uma caixa com 3 produtos. Cada empresa trabalha de uma forma. Eu desisti da Natura porque eu achei a Natura muito complicada. Por exemplo, a Avon, quando eu entrei, o mínimo de pedido dela era 80 reais. E hoje em dia é 90. Mas é fácil vender a Avon. Sem contar que todo mundo conhece a Avon. A Avon tem vários produtos, o preço é super acessível. Então é tranquilo pra fechar pedido. A Demilus os valores são um pouquinho mais altos, já é um pouquinho mais complicado. Quando eu entrei tinha um mínimo de 130, mas é valores a pagar para a Demilus. A Avon não, é o valor do catálogo. O 130 da Demilus, na verdade, é 130 a pagar. Isso é, já tirando a sua comissão. Então não adianta você fechar o valor com os números que estão no catálogo. Porque não vai adiantar, não é aquilo que vale. Só que isso ainda você pagava uma taxa de frete. Se você fechasse um pedido de 150 a pagar, você não pagava frete. Porém agora subiu tudo. O mínimo é 150 pagando frete. 170 sem pagar frete, acho que é isso. E se você coloca um valor menor do que os 150, se for pouca quantia, eles incluem algum produto no seu pedido pra fechar o valor. Então tem essas complicaçõezinhas. A vontade da Demilus perante a Avon e Natura, na minha opinião, é que como a Demilus também, por se tratar de lingerie, por se tratar de roupa e as pessoas acabarem não tendo tanta confiança assim pra comprar por catálogo, a Demilus troca. Se você for requerer essa troca, ou pra outro produto, ou outra cor, ou outro tamanho, ou crédito, enfim. Se você for pedir até três pedidos após o que você comprou, eles te reembolsam ou troca. Dá pra fazer esse manejo. O problema é que daí você tem que se deslocar pra reunião, coisa assim, e nem sempre eu tenho disponibilidade pra isso. Mas mesmo assim eu sempre dou um jeito. A Natura, eu desisti porque Natura é diferente desses dois tipos. A Natura trabalha com pontos. Quando você olha um catálogo do Natura, você pode reparar que cada produto tem uma pontuação. O problema é, a maioria dos produtos tem um ou dois pontos só. E produtos que tem 10, 12 pontos no máximo, são aqueles produtos muito caros que as pessoas não costumam comprar com muita frequência. E eu nunca conseguia fechar pedido. Nunca. Porque eles pediam um mínimo de 80 pontos. E agora, se não me engano, subiu. Você até podia no seu primeiro e no segundo pedido, primeiro, segundo, terceiro pedido, pedir até 60 pontos. Que já é bastante, ainda mais porque você tá começando, só não tem muito pra quem vender, ninguém sabe o que você vende. E depois passava pra 80 e agora acho que tá até mais, mas eu parei de vender. Eu desisti porque eu nunca conseguia fechar. Você sempre vai ter uma gerente, em todas essas revendas que você vai fazer, sempre vai ter uma gerente que vai ser responsável pra você tá tirando dúvida, te ajudar a resolver algum pepino, enfim. A minha gerente que fazia pedido pra mim, porque eu nunca conseguia fechar. E aí era cansativo, a gente tinha que fazer conta, tinha que ir na casa dela pegar os produtos, já tinha que pagar antecipado, tinha que... Não dava, não deu, desisti. Aí essa minha amiga veio me perguntar se eu achava que valia a pena se ela entrava nessa e que ela tava querendo uma renda extra. Porém, a posição na sociedade da minha amiga é meio parecida com a minha. O que acontece é que também não dá muito certo pra mim. Eu não tenho pra quem oferecer. Você vai dar certo revendendo, na minha opinião, ou se você tiver muito tino comercial e, tipo, for mesmo atrás nas tuas horas vagas das pessoas, fazer teu jabá, entendeu? Mostrar teus produtos. Eu não gosto de ir muito atrás das pessoas pra ficar insistindo pra elas comprarem produto. Ou se você tá na escola ou faculdade, você tem contato com muitas amigas, com muitas pessoas que podem estar se interessando, aí também é bacana, aí também funciona, porque as pessoas naturalmente vão estar te pedindo coisas. Só que você tem que ter uma gama grande de pessoas ou então no trabalho. Eu não faço mais faculdade, eu não tô mais na escola, meu trabalho é em casa, eu só trabalho com o meu padrasto, raramente eu vou em órgãos públicos, onde eu vejo na maioria homens mais velhos. Eu não tenho pra quem vender meu produto. E também são pessoas que eu tenho pouco contato, né, enfim, eu confesso que eu tô quase insistindo e eu tava conversando isso com a minha amiga. Eu falei, ó, se você convive com muitas mulheres que compram, vale. Se você não convive, não sei se vale a pena você entrar nessa. Uma outra opção que muitas pessoas dão e eu só fui descobrir depois que eu já tinha feito os meus cadastros, é você começar a revender pra alguém que já vende. Por exemplo, você vai num salão, geralmente salão tem os catálogos e as pessoas vendem. Pede um catálogo e vai vender. Aí geralmente a pessoa pega um pouco da sua porcentagem, mas enfim, você vai vendendo sem compromisso. Você não tem que fechar ponto, não tem que fechar valor, não tem que se preocupar com mais nada além disso. Outra coisa que é um pouquinho puxado, os ciclos eles costumam levar menos de um mês. Então você vai ter que fazer pedido mais de uma vez por mês, vai estar recebendo caixa mais de uma vez por mês e vai ter que estar entregando esses produtos mais de uma vez por mês. Porque também o diferencial de uma revendedora é você poder estar entregando o produto pro seu cliente, não ele ter que vir na sua casa, que essa é a vantagem dele. Ele te pede e você entrega, ele não tem que ir numa loja. Se ele estiver aqui na sua casa, pra ele quase não vai valer a pena. Então tem toda essa disponibilidade que você tem que ter e eu não amo ter um tempo pra isso. E assim, o lucro que eu sempre tirei com isso nunca justificou. Na Demilus tem coisa que é 25%, tem coisa que é 20% é seu. Na Avon tem coisa que é 25%, tem coisa que é 30%. Mas nunca chega a 30%, nem a 25%, é tipo uns 23%, 24%, uns 28%, 29%. E na Natura era também, dependia do que fosse, era 25%, dependia do que fosse, era 30%, por aí vai. Mas enfim, acho que deu pra visualizar que não é muito fácil e nem se ganha muito. Eu sei que assim, todo catálogo eu tirava uns 20, 30 reais e era um trabalho do caramba. Então vence bem antes de virar revendedora, porque... Se você não for realmente se dedicar a isso, como acabou não sendo o meu caso, você não vai ter muita vantagem. Eu hoje gosto muito da questão de eu poder comprar coisas a preço de custo, é a minha maior vantagem hoje em dia. Porém, também vem essa outra desvantagem quando você revende. É uma vantagem e desvantagem. Você consegue comprar os produtos em promoção, tem umas promoções que vêm só pra revendedoras. Você consegue bastante descontinho, porém você acaba comprando muito mais coisas do que você precisa. Pelo menos se você é tão louca com maquiagem quanto eu. Eu tenho muita maquiagem da Avon, porque... Né, eu quero experimentar as coisas, as coisas tem um preço bacana pra mim, bem acessível. E eu acabo comprando mais coisas do que eu preciso. Em compensação, eu consigo tudo num preço muito bom. E tem mais uma questão também com relação a como as marcas trabalham. Você geralmente pode ficar no máximo 2 ou 3 pedidos sem mandar pedido pra eles. Se você passar muito tempo sem fazer pedido, cancelam o teu cadastro. Eu às vezes faço isso. Como eu não consigo vender pra muitas pessoas, eu pulo um catálogo. Eu numa campanha não vendo, na próxima campanha vendo. É, campanha, porque depende. Por exemplo, a Demilos tem um catálogo pra 3 campanhas. A Avon e a Natura, cada campanha é um catálogo. Então você tem que administrar bastante coisinhas, assim. Mas enfim, no final das contas, eu não vim aqui pra desanimar se você quer virar uma revendedora. Mas eu acho que você tem que pensar realmente nesse ponto. Você conhece várias pessoas que vão comprar teu produto? Você vai conseguir vender facilmente as coisas? Ou você quer correr atrás? Você quer oferecer pras pessoas? Você quer ir na porta das pessoas? Você quer já comprar uns produtos pra tentar vender pronta entrega? Então é isso que você tem que ponderar. Se não, eu aconselho a você procurar alguém que já venda e vender pra essa pessoa primeiro pra você sentir o terreno. Essa opção é muito bacana, porque você não vai desembolsar nada. Você realmente só vai ter lucro com o que você vender. Vai ser um lucro menor, porque geralmente com a pessoa que faz pedido, a pessoa que fica responsável por tudo. Ela geralmente pega um pouco da sua porcentagem, que nada é mais justo. Mas enfim, se você não tá gastando nada, o que você tem a perder? Se é pra sentir, viu? Que é bacana? Vai lá e faz seu cadastro. Então essa foi a minha experiência com revenda. Eu espero que dê uma clareada aí pra alguém que tá com essa dúvida. E espero também que vocês estejam gostando aí das minhas propostas de vídeos diferentes aqui no canal. Pra quem chegou agora, meu canal, ele fala mais sobre patinação artística. Mas fala sobre essas feministas assim também de vez em quando. Mas eu falo muito sobre patinação artística aqui. Então já dá uma conferida no meu canal. Se gostar, não esquece de se inscrever. Se gostou desse vídeo também, as dicas foram bacanas. Você acha que vai aproveitar? Você acha que clareou alguma coisa na sua cabeça? Ou se você gostou de mim, não esquece de me dar um like aí embaixo, que ajuda bastante aqui na divulgação. De quebra, compartilha com pessoas que também possam estar com essa dúvida. Porque é uma coisa que eu tinha muita dúvida e não encontrei informação antes de entrar nesse mundo dos catálogos e das revendas. Enfim, eu entrei meio no escuro. Mas acho que valeu a pena. Valeu, eu gostei muito. Gosto de revender, né? Porque eu ainda revendo. Então é muito bom você poder ver os produtos e comprar a preço de custo. É bem bacana, que é a minha maior vantagem. E enfim, amanhã tem mais Camila. E amanhã é o último vídeo dessa sequência de Camila por 14 dias. Já me digam aí embaixo se vocês gostaram dessa seriezinha e de quais vídeos vocês gostaram mais. O que vocês querem ver mais aqui no canal. Além da patinação, porque gente, nunca vou deixar de trazer patinação pra cá. Não se preocupem. Mas eu quero também poder trazer outras coisas que eu gosto pra cá. Então me digam aí o que vocês mais gostaram. Então eu vou indo, que eu vou editar esse vídeo e postar hoje ainda pra vocês. E amanhã tem mais vídeo. E um beijo e até amanhã.